CARDO ENCONTRADO CARDO ENCONTRADO Deixa eu pegar CARDO Esse aqui é um CARDO CARDO Eu quero 5 Esse aqui é outro CARDO O que mais tem CARDO O que mais tem CARDO SOOM O que mais tem CARDO Que mais tem CARDO Vai dentro da cachoeira talvez... Ah, pega que tem coisa, hein? Só que eu vou pegar adrenalina para explodir aquilo ali na minha vila Eu tenho que ir para cima É ali ó Falta dois, falta um... Ali, ali, ali Salve, Valcã Ih, rapaz Prepare-se para uma jornada Por outra época Outro plano Como é que sabe disso, bebê? Cuspiu no bagulho, velho Não vou tomar isso, não Tem um gosto desgraçado Mas vai abrir a sua mente para as imagens e sons dos nove mundos Cuspiu no bagulho, velho E lá vamos nós E lá vamos nós Nossa, eu estou nas nuvens, velho Vixe, está ficando na escuridão agora, não estou gostando não, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que real Estou aqui em Asgard, velho Cuspu Querelo, eles estão peguando em Asgard, velho As profecias das Normas estão claras como a luz do sol. É o fim para Usaizir. É o fim para Asgard. A profecia do Ragnarok. A profecia de um lobo, uma grande fera. O lobo Fenrir uiva terrivelmente diante dos portões de Hel. A fera quebrará seus grilhões e fugirá. E a minha parte? O que ela diz? Você morre. Então virá um grande sofrimento. Quando Rav parte para enfrentar o lobo. E cai contra Fenrir. E cai contra Fenrir. Está aí, não vê? Vocês profetizaram a minha morte. Rav morrerá. Falamos aquilo que vemos. Sabemos o que virá. O seu destino. Satisfez as suas dúvidas, ó sapiente. Aqui é predestinado. Não tem muito o que dizer não. O destino governa todos os humanos. Mas eu sou a desafiante da morte. Não sou regida por essas forças. Todos os fios são medidos. Tudo morre. Até o antigo Ymir. Cuja ousada fértil fez nascer os nove mundos. Não sou um cordão que se arranca ou amarra. Sou a sublime. A monarca do ístase. A rival do lobo. Eu sou eterna. Enigmas só elevou o meu pensamento. Uma tempestade está se formando. Não nas nuvens, mas lá embaixo. Nossa batalha final se aproxima? É o começo do Ragnarok? Ok. Na real não mudou nada, cara. Essa parte que eu waverou. Eu waverou mulher, para ser bem sincero. Porque nem o nome estava do Odin. Estava Rave. Não é o nome do Odin e Rave. Então eu me lembro. Nossa, tem que espalhotear em Asgard. Puta que pariu. Nossa, a gente tinha umas fotos aqui. Rui as fotos, galera. Mataram um lobo, foda-se. Bifrost. Bifrost de novo. Ah, vamos sincronizar aqui então, né, velho. Com certeza é a melhor sincronização do jogo, velho. Preciso nem ver ela. Não, de fato, ele tem vários nomes. Mas Rave eu não lembro de ter visto. Rave? Pulei, foda-se. Ah não, tira o meu irmão chato lá. Escapar da morte certa. Quem esmagou a cabeça de Trimmer, rei dos Jotner. Quem matou... Pelas bolas de Burry. Somos Asgardianos. Não nos escondemos como os elfos. Nós lutamos. Estamos lutando. Pelos nossos lares, pelo nosso povo. Mas certos problemas não se resolvem com a cabeça do martelo. Resolve-se? Fala um aí. Qualquer coisa resolve, velho. A que agonia eu tô acostumado a ver freio com o Y. Empreste-me 20 guerreiros e os guiarei pessoalmente até Jotunheim. Não podemos nos dar esse luxo. Os Enhiriar devem ficar para defender nossa cidade. Deus traria pra cá. Pra defender o Grande Salão. Esta invasão é grande demais para ficarmos espalhados. Esse falatório não resolve nada. É lutar ou morrer! Silêncio! Todos vocês! Nós iremos até o inimigo para lutar antes que cruzem a Bifrost. Belas palavras, Alimenta Kofos. Diga quem lutará ao seu lado. Thor? Thor, óbvio. Puta, mas a Freda é embaçada, velho. Mas o temperamento do Thor vai ajudar a gente, velho. Vamos, Thor! Só preciso de um. Você, Thor. Senhor do trovão. Vamos cortar as asas do inimigo. Antes que fiquem audaciosos. Chame qualquer um capaz de segurar o machado ou martelo. Caçaremos cabeças de Jotnar. O Thor é o cara que esmaga gigante pra caralho nos contos de Nórdicos. Então, com certeza, ele é o melhor. Fiquem aqui para proteger o Grande Salão. O que te aflige, Javi? A sua visão apurada lhe diz algo? Mais invasores! Estão reunidos na ponte Bifrost! Onde está Loki? Ele deveria defender aquela porta! Avise aos outros. A luta começou. Ei, Hiryak! Eis a batalha que vocês morreram para lutar! Por Javi! E por Ana! Quem diria que o senhor da enganação enganou a gente, hein? Quem diria? Quem iria pensar nisso? Eu acho que dá para esconder essa máscara, velho. Ah, vou entrar até ficar meio abafado. Fica estranho. É... Resolvido. Porrada? Por favor, que o Asgard seja verdadeiro, né, velho. Qual é que lugar foda para você ficar, velho? Lugar que você vai poder ficar lutando, comemorando, festejando todo dia, velho. Pô, se tiver um paraíso, que seja esse, velho. Por favor. Guerreiros, sigam-me. Todos os demais protejam o Grande Salão. Não, o Cristão é chato, não tem nada para fazer lá, mano. Comigo! Apresenteio esta batalha a mim. Vai passar a eternidade sem fazer nada? Chato! É, tem a galera de trás de mim? Tem, ok. O meu bonde, o meu bonde. Leroy Jacker! Para fora da ponte, otário. Quero ver o Thor, do teu, cadê? Peguei! 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 Deixe o seu! Agora você está indo! Mais um, dois, dois! Deixando de atraso! Deixando de atraso! Tem um brabo aqui, tem um brabo Vai pra fora, otário Tortolosa, gás, porra, otor Tanto comigo Meu filho, literalmente meu filho, nesse caso Vamos lutar Tá porra, como vai agora Vai Thor, rebenta Faz seu nome, cara, vamos O cara ficou olhando, mano Vai Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Esse cara vai ficar spawning Eu tenho que te aportar Eu vi, dois me jogando Eu vi Derrubem eles O armadão é um chocão aqui, velho É o que eu tenho que fazer, filho É o que eu tenho que fazer, filho É, esse cara não vai deixar A gente vai fechar o portão Esse cara não vai deixar a gente fechar o portão Cadê minha lança que nunca erra nessa porra Aiiiiiii Tomei na cara, hein Tomei na cara, hein Tomei na cara Tomei na cara Tomei na cara Voltem aos meus senhores de hoje na rua Cargo que nem bosta O dano de Kennedy é um rio desse jogo Fechando a porta O que será que aconteceu? O que foi isso? E também não nos fez favor algum, Yotun. Não, espere, você está enganado. Não sou o Yotun. Só estava de passagem de uma terra a outra. A sua história seria a mesma se os Yotna tivessem vencido esta luta? Sim. Javi. Encontrei este aqui escondido nas sombras, fugindo da batalha. Devo extrair alguns dentes para fazer ele falar? Ou arrancar um olho? Você deveria proteger este portal, Loki. O que aconteceu? O portal abriu e soldados vieram para cá. Então eu providenciei um alerta. E eu capturei este aqui, um pastorzinho babão. Nossa, de cara, Javi. Qual é o seu nome, forasteiro? A maioria me chama de construtor. Esse aí é o cara que vai fazer a muralha de Valhalla? Javi pediu o seu nome, não o seu ofício. Se tem outro nome, não consta em minha memória. Sou o construtor desde que venho construindo coisas. O Loki da Marvel é horrível, pelo amor de Deus, mano. O visual bom do Loki é o Dejofmitology, aquele visual lá é sensacional, velho. O que tem a oferecer? E o que constrói? Poderia me impressionar? É além do Slapeners ter aqui, velho. Trabalho com pedra, madeira, metais, o que estiver a mal. E o acabamento é uma infusão de encantos e preces futis. Os Jotnar se beneficiaram desses encantos e preces? Só por um tempo, por um tempo. Mas nós dois sabemos, os Jotnar são uma raça impaciente. Javi, em cavalo dado se monta sem olhar os dentes. De cavalo você entende, né Loki? Acabou dando pra um. Só quem conhece a história sabe do que eu tô falando. E então, construtor, você é um cavalo dado de presente ou uma maldição? Nenhum deles, sublime. Sou uma mera ferramenta. Espero ser bem empregado. Este portal é uma fonte de tormentos há algum tempo. Quero que seja fechado. Com todo respeito, não é só por aqui que os Jotnar podem entrar em Asgard. Que tal eu propor uma solução mais ampla? É, vamos seguir a lore, porque eu já conheço. Nossos muros são uma decepção. Tô. Não. Ah. Ah! Ah. Inclusive, recomendação aí de Zangujang, eu já recomendei. Mas ó, Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Maravilhoso, viu? Recomendo, quem gosta. E aí, Fritz, boa tarde. De acordo. Uma oferta interessante. Uma coincidência curiosa. Ah, eu posso ficar em Valhalla, eu vou ficar jogando em Arra, gente, acabou o jogo, tá? Acabou, acabou. Foda-se Assassin's Creed. Eu falei que se fosse para ser um jogo nórdico, seria muito melhor, só para ser um jogo nórdico. Então vamos jogar Asgard, Aventura, foda-se. Foda-se, Inglaterra, a gente já sabe o que acontece lá, velho. Também que eu já sei o que acontece aqui também, mas foda-se. Vamos jogar Asgard agora. Uma boa luta, mas eu ainda quero mais. A sua força despedaça até os céus, Thor. Ah, não, eu posso montar uma renda, velho. Para tudo. Morte a todos os Jotnar. Tem uma renda com o nome nórdico, mas eu esqueci o nome dela. Tem uma renda na Antrôsia Nórdica, conhecida. E aí, tio, boa tarde. Ou é um bicho monstruoso, acho que é Dunevir o nome. Ele é meio reina, na verdade. É um bicho meio bizarro. Uma boa safra de sangue, Hally. É, rapaz, respeita. Não é desse lobo que a gente tem medo. O Poço de Urge. Lembra do Poço de Urge, de Jotunology? O Poço de Urge, nem eu conheço todos os seus segredos. O Poço de Urge, nem eu conheço todos os seus segredos. A Pedra do Sol foi movida. O Trajeto da Luz foi desviado. Puzzle Ciders? Teremos Puzzle Ciders em Asgard, é isso? Caraca, se aparecer no D-Rog, eu vou perder as estribeiras aqui. Não, tá avisando. Se aparecer no D-Rog, eu vou perder as estribeiras aqui. Meu lado fanboy nórdico está no limite já, velho. Puzzle Ciders em Asgard. Podia aparecer o Ratatoss que é o Esquilo Gigante. Puzzle Ciders em Asgard. Puzzle Ciders em Asgard. Puzzle Ciders em Asgard. Puzzle Ciders em Asgard. Javi, Loki disse que você estaria aqui. Ele falou do pedido do Construtor. Uma oferta que me rendeu preocupação. Por que esta passagem foi bloqueada? Alguém esteve aqui? Está me ouvindo, Javi? Este Construtor é um desconhecido. Não sabemos o que ele pretende. Eu sou a governante de Asgard, Jir. Não questione meu desejo de protegê-la. Calma, grande Javi. O que te importuna? É, o Tiro teleportou para cá, velho. Uma nuvem cobre Asgard, afinal são um deus. Tem que falar de formas misteriosas. Há gouros estranhos e sinais intensos. Algo perverso está em ação. E nem sempre consigo separar a verdade daquilo que é falso. Previdente, sua visão é mais apurada que a de todos nós. Não duvido que prevalecerá sobre o que te aflige. Precisarei da sua força nos dias que virão, para me ancorar e me puxar de volta do abismo caso eu vacile. E eu vou, enquanto eu puder respirar. Então eu preciso dar o aviso, para que pise com cuidado neste lugar. O que acontecer aqui pode se alastrar pelo tecido dos nove muros. E quem disse que isso é problema meu? O corpo está selado. Alguém se deu o trabalho de me obstruir. Ah não, lá vai o puzzle. Eu vou encarar como um desafio. Lá vai o puzzle Ciders, mas vambora. Eu me lembro que havia mais luz neste lugar. Essas pedras do sol servem para guiar a luz, mas o curso dela foi desviado. E se o invasor estivesse tentando enfraquecer as defesas do poço, nós deveríamos intervir? A integridade deste lugar sagrado deve ser preservada. Mas se nós somos um flagelo ou uma bênção, ainda não se sabe. Não entendi. Ou é foda quando você é um... É foda quando você é um deus, tem que resolver puzzles, né velho? Deve ser um saco. Se eu colocar aqui... Não tem muito o que fazer com esse negócio do chão aqui, velho. E se eu mandar desse pra cá... Aí esse manda pro outro lado ali... Aí desse a gente manda pra cá... Aí desse aqui a gente manda pra cá... E aí desse aqui... Aí da gente manda pra cá... E aí da gente manda pra cá... Pera que eu fiz merda... Tem que tá um pouquinho mais pro lado... Ahm... Faltou algum? Dá para fazer alguma coisa com esse negócio aqui? Não estava pegando exato ainda, mas... Exatamente na meiuca. Faltou algum? Cadê? Esse dali... Esse daqui, sai para esse daqui. Ah, tem esse daqui, né? Espera, nossa... Então... Esse daqui vai ter que receber luz dali. Aparentemente, porque é onde está virado para lá. Então, na verdade, ao invés de passar para cá, a gente tem que virar para cá. Esse dali... Como é que eu vou jogar luz ali depois? É questão. Você está rindo aí, meu Deus do céu. Como é que eu vou acertar aquele outro? Como é que eu vou acertar aquele outro? Então, esse daqui deveria receber luz daqui. Só que como é que eu vou jogar a luz daquele outro negócio agora? Assim, eu tenho que compartilhar a mesma fonte, mas... Beleza, falar é fácil. Fazer... ... ... ... ... ... ... ... Se o Tio sabe a resposta podia me ajudar né. O Ivor não ta sabendo seguir o comando aqui não. Ele ta empurrando o negocio para uns lados muito loucos. Mas para acertar esse daqui, nossa, o Ivor não obedece. Para acertar aqui a gente vai ficar aqui mesmo, não tem outro jeito. Deixa eu usar o meu infinito QI aqui né velho. Porque eu não vi nada que divide o Rai em dois aqui até agora. Então eu não sei o que o jogo ta querendo que eu faça. Porque o que eu preciso fazer é conduzir o Rai até o ponto A e o ponto B. Porque o Rai não se dividiu em nenhum momento. Estou jogando esse negocio aqui e ele não reflete. Hummm. 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 Interessante. Tá. Calma ai. Então daquele ali ele refletiu para aquele dali. Duvido que as Nornas vão apreciar nossa visita. Curiosos não são bem vindos aqui. Vamos chegar e partir antes que elas sintam nossa presença. Agora aquele dali eu tenho que mudar para cá. Aquele dali de cima. Acho que dá né. Porque ele já está refletindo ali ó. É. Beleza. Aí esse aqui eu jogo para cá. Quer arrumar ali embaixo um pouquinho mais para a direita. Tipo aqui. Aqui mais para a esquerda. O Poço se abriu para nós. Foi isso que ela disse? Eu vou na frente. Pega o que você precisa e rápido. Não vamos nos demorar. Está bem. Skull. Tem alguma riqueza aqui em baixo. O Poço de Úrdio para ganhar conhecimento. Vambora. Há não. É o Lobinho. É o tal do Lobinho né. Nossa. Esse é o Ferrer? Está feio véi. Mas é o Ferrer filhote né. Eles vão adotar ele ainda. Filhotinho, descuidado Não devia estar aqui Cadê você? Não tem lobo vivo em que eu confie Javi, pare! Saia do meu caminho, Tyr! Não permitirei lobos em Asgard Esse é um lugar sagrado Matar aqui é proibido Sabe disso, Javi? Você está fora de si? Está agindo como se um espírito de Outrem Tivesse te possuído Um fim me aguarda Sim Nove reinos para evitar esse destino? Sim Ridículo Leve esse bicho Quebra-lhe preso Por mim, todos os lobos e cães em Asgard Estariam em jaulas Para tranquilizar sua mente Eu farei o que me pede Precisamos que mantenha o foco na guiara Agradeço, Aralto da Coragem Por sua mão firme Vamos ver essa mão daqui a pouco Só quem sabe a história sabe o que eles estão falando Não há mais como subir Então o único caminho é descendo Vamos ver essa mão firme daqui a pouco Não consigo ver nada Opa Não consigo ver no baú Oloque? 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 Tá fazendo merda, né? Você entrou no poço, não entrou? E você encontrou o que estava procurando? Eu trouxe um odre de água sagrada, sim O construtor está preparado? Como estava o poço? Tranquilo? Calmo? Quieto? Onde quer chegar, Loki? Chegar? Só estou curioso O poço é um lugar maravilhoso Quem dera poder vê-lo pessoalmente Nos deparamos com um filhote de lobo invadindo o solo sagrado Mas Tyr já cuidou dele Cuidou dele? Ele está morto? O construtor está pronto? Eu te fiz uma pergunta, Loki O construtor está pronto ou não? O lobo feroz O que você fez com o lobo? Ih, está muito preocupado, hein? O peixe está vivo Mas se for testar minha paciência Ainda mais posso fazer um gorro da pele dele Não é necessário, Ravi Não é? Eu só me preocupo com a pureza do poço É apenas isso e nada mais Claro que é Agora diga claramente Onde está o construtor? Em um campo perto daqui Seu corvo pode achar o caminho Então, nesse caso Que estamos aqui Literalmente fazendo papel de Odin Aí sim Nós somos super favores ao corvo O que faz todo sentido Aí faz todo sentido Ali já, pô Dá para ver Calma, agora eu buguei Não, ele vai atacar dessa pedra aqui Eu também sou, se não me engano Seria um corvo chamado Sudi Vamos ver Suni Blaning Suni Blaning Suni Blaning Bom, mas por que não fazer eu jogar com Odin aqui, né Eu sei que tem a DLC Ragnarok lá Que eu acho que você não joga com ele Não sei se é o tempo inteiro Mas por que não fazer esse trecho todo Você jogando com Odin de fato Eu sei que é o Averrold na viagem Mas, pô Esse é muito mais legal Mais imersivo Esse é bem mais imersivo na historinha Entramos o lugar perfeito Você trouxe água Como prometido Maravilha Misturada com a minha tinta A magia dela vai ativar as runas de proteção que eu gravar aqui Runa nenhuma vai te proteger da minha ira Se isso tudo for um joguinho seu Mistura perfeita Espere, o que está fazendo? Canalizando Canalizando magia da Hugar Para atrelar meu espírito aos encantamentos Isso amplifica a força Magia da Hugar? Aprendeu isto com os Jotnar? Eles praticam uma forma de magia da Hugar Mas esta técnica é minha E está quase pronta Poderia me ajudar E trazer alguns jarros de tinta Todos que puder Pô, tem que ajudar o cara a pegar jarro de tinta, malandro Sério? Essa lore não tem nada a ver com a história do jogo em si A gente só está vendo visões de Udi É o que o Udi fez em vida Basicamente E aqui é quase como se fossem os prelúdios do Ragnarok Substituir a tinta Mas desperdiçamos o tempo de preparo Está certinho Exatamente no lugar certo E agora, construtor? Quem sabe se você sair do caminho E ir para cima daquela pedra A pista vai ser bem melhor Está bom Pronto É o bastante? Pois é sim Espere, espere E aí está Uma obra belíssima As runas que pintou conjuraram este escudo? Pois foi E se tudo correr bem Ele vai proteger seus aliados E assar seus inimigos Mostre-me Com prazer Atrae alguns invasores para morrer da noresta E em direção ao escuro Vivos, claro Tem que estar vivos A barreira não vai me ferir quando eu atravessar? Garanto que não, Javi Tem que achar invasores Ah, uma patrulha de Udi na noroeste da clareira Noroeste Noroeste, noroeste E aqui Boa tarde, senhores E aí Por aqui, seus merdas fétidos Escondidos aí Feito covardes Eu sou tão temível Que vocês se escondem como ratos Na lavoura Vocês estão indo para onde, mano? Estou aqui, ó É, ficou difícil levar os invasores Com os invasores Não estou nem aí para mim Espera aí Pode ir Pode ir Já vai embora? Atira Eu não estou nem no stealth, vamos Muito bom Traga-os mais para perto Nossa Sim, sim, funciona Olha só isso Direto do abatedouro Venham seus cães sem dono Eu estou só E vocês são muitos O que tem a perder? Caraca Que tolos Correndo rumo à própria morte Acho que é um pouco OP Seu escudo está falhando, construtor Estão atravessando Eu não entendo Era para estarem mortos Segure eles enquanto Eu tenho que consertar É o que você falou, rapaz? Sejam espertos Usem sua glima Pô, isso é tão mais legal jogar com a lança que nunca erra Tem que ter essa espada Com essa espada brota Eu não me sinto Odin lutando Eu sinto o Eivor lutando É uma merda O Thor lutando é totalmente diferente Não tem mais no D.J.O. do tal coisa Desiste, strume E agora, construtor? O seu escudo falhou Não, não falhou Só preciso fazer alguns ajustes E aí, maluco Tá maluco, maluco? Construtor, seu escudo convoca um exército Mas é tão fraco quanto sua palavra Ah, sim O Odin usava uma lâmina oculta É claro que usava Por essa Ninguém sabia Isso não é o que você cometeu Isso não importa Estão vindo de todos os lados Quase um como eu Não é o que o cara tem, mano Eu aqui com uma espada Seria melhor ter deixado o Loki cuidar de você Tem que ir pelo outro lado Você precisa arrumar isso já Não consigo pintar mais rápido Estou aqui, meu amor Estou quase terminando Isso não foi tranquilo como eu esperava Mas os meios podem ser perdoados Se os fins rendem frutos Um fruto azedo Não o doce que você prometeu Complicado, hein, amigo? Ele aguentou Funcionou lindamente Funcionou Impressiona, mas é instável Não tema, Javi Esse problema é passado Eu misturei a solução correta Com materiais suficientes E o incentivo adequado Juro construir uma torre tão alta Que protegeria Asgard inteira Os materiais podemos conseguir De que incentivo você fala? Ah, só uma ninharia Nada grande Só quero que Freya Seja minha esposa e rainha Um momento, amigo Eu acho que aqui misturaram Dois pontos Calma aí Não é esse cara Que pede a Freya Em casamento Espera aí O mestre e o construtor Página 67 Deixa eu ver aqui Um segundo Misturaram dois pontos aqui, velho Misturaram o bagulho E vai ficar estranho Calma aí Acho que não, velho Acho que não, velho Ah, o que eu estou checando Peço pouco O pagamento justo Pelo serviço que estou oferecendo Apenas três coisas Primeiro, o contrário da mão Da vela de deusa Freya Em casamento Cadê o segundo? Se eu construir o seu muro Quero a mão de Freya Também quero o sol Que brilha no céu Durante o dia E a lua Que nos dá luz à noite Essas são as três coisas Que os deuses me darão Se eu construir o muro Ok, pede mesmo É porque tem um conto Que o gigante também pede Para casar com a Freya E o Thor vai disfarçado de Freya Para dessa porrada do gigante Eu acho que era isso Mas é isso mesmo Isso é demais Você cobra um preço impossível Construtor Esse é o seu truque? Mirar alto Para acertar no meio? Não pechincho Feito um vendedor De peixes, Rav Eu desejo Freya Do fundo do coração Então pergunte-se Um casamento É uma troca justa Pela salvação de Asgard E seu povo? Freya não me pertence Para que eu a negocie Como um fardo de trigo Perguntarei a ela Faça o que tiver que fazer Esse é o meu preço Sem Freya Sem escudo Nada mais me falta Você imaginar o Thor disfarçado de noiva É sensacional Então seja mais prudente Pois é, querendo pedir o Sol e a Lua Vai entender Lembrando que o Sol e a Lua São duas entidades no Ordem São objetos Que o cara pode ir lá e pegar São duas pessoas Dois deuses Tava lá numa reunião ali hein Olha lá Meu amigas Aquele filhotinho já cresceu Cinquenta e sete metros Em dois minutos Olha o tamanho dessa criatura linda Impressionante não? É impressionante Olhos cristalinos Coxas fortes Deve vir de uma estirpe poderosa É, quem será que é o pai né Loki? Ele vai poder engolir a Lua No mês que vem Se continuar crescendo assim Sei o que pensa Rav Mas esse lobo Não é o seu inimigo Os sinais do Ragnarok Quando ele chegar Serão claros Para qualquer um ver Pode ter certeza É Não lembro de ter colocado o Ferrer Uma jaula na história também Dá uma raiva só Viu a obra dele? Eu vi E a água sagrada? Ela foi usada mesmo? Foi sim Sua língua está mais curta Que seu pavio hoje Rav Pois é Essas marcações São os seus guerreiros Chega de bruxaria mulher Só me mostre Onde está o inimigo E eu resolvo Rav Você parece aflito O construtor demonstrou A magia dele pra mim Ele conjurou um escudo Que matou os invasores Que se aproximavam Isso nos serviria muito bem Mas sua expressão Diz o contrário Temo que o preço Seja alto demais O que ele quer? Você Eu? Ele acha que somos escravos? Vou esmagar a cabeça dele Até ele cagar miolos Bom, acalme-se todos Vamos avaliar as... Largue já A história tinha que ser gorda Qual foi a sua resposta? Eu disse que a escolha Era apenas sua Você não recusou De imediato? O silêncio não pressupõe acordos Por uma boa razão Se o construtor acreditar Que tem chance Ele continuará o trabalho Um cachorro não trabalha Só porque prometeram Um osso Trabalha sim Que tal eu bater no fígado dele Até ele construir Um muro de graça? E se considerarmos... Eu não negociarei Com o meu corpo Isso seria inédito Espera Eu já sei O lado cego Do meu martelo Esmagando o saco dele Vocês todos Estão pensando demais Tem uma tarefa impossível Ao tal construtor Um prazo de nove dias Digamos Quando ele falhar É óbvio Freya ficará livre E nós poderemos terminar O trabalho como pretendido Tem que ser louco Ou burro Pra concordar Você subestima os homens De intelecto Senhor da tempestade O construtor É orgulhoso Não vai se abster Do desafio Eu não gosto disso Nem eu Mas temos que achar Loki Faça oferta ao construtor Como quiser Cronista de runas Você tenta subjugar As forças Além do seu controle Você queria muito É essa mesmo Nélia É essa mesmo Somos a Exir Ela é Vanir Cuidado Mantenham distância E soltou o bicho O lobo Merda Tir Não vou lá não Foda-se o lobo Foda-se Se vira aí Vai Tir Resolve aí Você que trouxe pra casa Resolve aí Vou ficar olhando Mas então O Mijonir Ele é pequeno Porque quando os anões Presentearam o Thor Com o Mijonir Ele era um martelo De duas mãos Só que o Loki De inveja E pra também fazer Uma peça Do irmãozinho dele Ele quebrou O cabo do martelo No meio E fez ele virar Um martelo pequeno Pra justamente Zoar os anões E aí os anões Foram lá Não Thor Mas veja bem O martelo Com uma mão só Ele funciona melhor Você pode arremessar E não sei o que Fazer outras coisas Ele volta E tal 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 E aí os anões Conseguiram vender Mesmo assim o martelo Mas era o martelo De duas mãos Uma caça digna O golpe penal É meu Pare Seu lobo Docear meu machado Com seus dentes Bixinho Não lutem com a fera Deixe comigo Cadê o tio? O tio que tem que resolver Essa tenta aqui Ah é só pra pra mim Você ouve a profecia Você trará um destino Estava destinado A me destruir Eu sou a itinerante morta A fantasma viva Não posso morrer O lobo é muito forte Veremos quem vence Seu destino Ou minha destinação Que isso É lobo ou uma topeira Acho que é pra perder Essa luta Eu só acho Que isso Eu tomei o hipon Do lobo O lobo Lobo da judô vamos logo o lobo topeiro aperto tudo então em teoria não é o Fenrir no seu auge ainda mas sei lá vamos ver, se for eles fizeram errado porque o Odin não briga com o Fenrir na cidade não quando ele briga com o Fenrir o bicho ta gigantescamente gigante ai vamos ver o que vai dar aqui x1 novo lixo voadora carai caralho Beleza, também dois morreram e morri, velho. Não dá nem tempo de esquivar, eu apertei que nem o lobo vim. Você, lobo de profecia, você trará o meu fim? Está destinado a me destruir? Eu sou um generante morta! A fantasma viva! Não posso morrer! Veremos quem fez, seu destino ou minha determinação. Tem no jogo que ele a gente não rola não, velho. O bicho não pega fogo também. Parece que estou lutando com um pokémon de terra. Aquele caminho fica não só entrando na terra, mas com os pokémon. Como quando ele tá fora dela ele fica com uma aura de terra em modo dele. Qual que é o sentido disso? O que é isso? Esse comum da mordida é complicado. Dá pra ver quando ele vai morder 3 vezes, quando ele morde uma só... Esse é um bote de cair. Esse é um bote de cair. O que é isso? É um bote de cair. Esse é um bote de cair. O que é isso? É um bote de cair. 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 O que é isso? É um bote de cair. É um bote de cair. É um bote de cair. O que é isso? Isso não tem sentido? É um bote de cair. os outros. A força de tração está a mil aqui, não vou mentir não. Claro que ele faria, mas não adianta eu bater porque ele fica imune até nessa parte. Agora não, que bicho chato cara, pelas barbas de Odin, que nem tem barba aqui nesse caso. Patético? Eu bem que te avisei, e olha no que deu! Sabe, pare! Segure o machado! Ai, blá, blá, blá... Esse sangue é meu! Eu comi uma lomba, pai! Vai falar por isso! Ele é meu filho! Ai, Loki não dá, não dá, Loki não dá. O cara literalmente passou o rodo em todo panteão de animais. Tchir, você coitou desse robo. Você será seu viger. Leve-o a Linve, amarre-o lá. Cuide pra que ele jamais saia da ilha. Posso falar com o anão Ivald? Talvez ache uma solução mais permanente. Vem, garoto. Tá seguro comigo? É, meu... Seja gentil, justiceiro. Passou a tolha no cavalo, passou a tolha no gigante. Passou a tolha no cobra. Loki, o acerto de contas vai chegar. Disso, não tenho dúvidas. É muito bom que antes do Ragnarok aconteça de fato, que o Ragnarok é basicamente tudo, que todos os filhos de Loki atacando o Asgard, ele já dá mil sinais que ele vai atrair eles, e os caras não fazem nada. É muito bom, velho. Sim, o cavaleiro é a macho, ele que recebe a Jeba. Eu tô no modo pick-blinders aqui, ó. Free o calculista. Pô, acho que tá muito mais legal que a campanha da Assassin's Creed, cara. Me desculpa, velho. Tá muito mais legal, velho. Eu jogaria fácil só essa parte do jogo, velho. E já valeria a pena. Assim, se fosse... O Javi, fala pra esse bunda solta que ele não... Foi mera curiosidade, não. Não quis ofender. Apenas busco o conhecimento. Deixa eu ver, tembilua. Os anões nunca dão nada de graça. Isso aí. Desculpe a distração, mestre Ferreiro. Vou deixar você trabalhar. O que ele queria? O que você e o construtor estavam conversando? O Javi, vigia gentil. Você sabe que anões nunca dão nada de graça. Se quiser uma resposta pra sua pergunta, terá que oferecer algo em troca. Por exemplo? Um fato oculto que só você sabe, previdente. Para que partilhe do seu saber secreto do mundo. O que eu vou falar do sol e da lua? Grandes cavalos trazem o sol e a lua. O sol e a lua são puxados por dois cavalos que atravessam os céus do dia e da noite. Eles se chamam os Kinfaxi e Hirinfaxi. Isso é muito foda. Eu acho muito legal imaginar isso. E o orvalho de todas as manhãs é a baba que vem caindo da boca de Hirinfaxi. É muito bom, velho. Obrigado, Javi. Bom, você perguntou o que o tal saco de tripas de carneiro queria? Ele quis saber como a magia afetava sua ruga. Por que ele quer saber o efeito da magia em meu espírito? Não só o seu, Javi. De todos vocês. Dos Aesir e dos Vanir. Eu mandei ele ir cavar uma fossa em outro lugar. Se era só isso que queria saber, vê se some e me deixa trabalhar. Tenho mais um pedido. Poderia forjar uma corrente inquebrável? Correntes nem são grande coisa. Um elo fraco e já não valem nada. Posso criar um cordão que nem Thor seria capaz de romper. Precisa ter força para amarrar uma fera poderosa. Vou colocar o meu suor nesse cordão, Javi. Todo conhecimento que tenho e meu talento o definirão. E o que terei em troca? Sua liberdade, minha gratidão. Eu não quero libertar ele. Ele é mó útil, velho. Minha gratidão e hospitalidade. Do que mais você precisa? Ah. Não dá pra negociar com quem te agarrou pelas bolas. Você sempre pode voltar pra Terra do Fogo, Invaldi. E morrer como seus irmãos, assado em um espeto. Pra criar esse cordão, precisarei de ingredientes impossíveis. É claro. Olha a lista aí. Tem nela nervos de urso, fôlego de peixe e... Queda de gato e as raízes de uma montanha. Como eu encontro isso? Como eu vou saber? Os enigmas vão te guiar. Não tenho paciência pra enigmas, anão. Esses enigmas são tão antigos quanto o mundo. Um saber que foi passado de Nípar a Nídi, Núrdri e Súrdri, Áustri e Vestri, Alfjóder... Compreendo. Retornarei em breve. Dvalin, Bivor, Bavor, Bombur, Núri, An, Janar, Ai, Mjotwitnir, Weig, Gandalf, Vindalf, Tren, Tec e Thorin, Tror, Vít e Lít, Nar e Nírat, Regin e Ratsvig. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Vamos lá. Muito louco, o dia inteiro, ninguém me manda mensagem, aí começa a fazer live, nossa, sai da frente. É, não sei por que eu estava falando que nem louco lá não, como é que a gente pega essas coisas, eu faço a mínima ideia. Passos de um felino. Os enigmas de Valdi estão nos itens da missão de inventário. Onde é isso? Onde é os itens de missão? Bolsa? Nossa, tem muito lixo na minha bolsa, tem muito lixo nessa bolsa, cara. Construir um arsenal em Ravenstorps para criar armamentos personalizados. Veja, não tem um arsenal lá. Onde é que eu ganho de apetidão que está pitando aqui? Ganhei duas. Ataque sem diário à distância, melhor amigo do lobo. Poderia até esse do lobo para brigar com outro lobo lá. Ataque sem diário, não precisa que minha arma já faz isso sozinha. Vou botar esse do lobo só para ver como é que é. Hummm... Ah, mas eu preciso achar esses itens de missão aí, até agora eu não preciso reforçar para nada. Item de missão. Runas, material de criação, consumíveis. Colecionáveis, mercadorias... Item de missão. Bilhete sobre o passo de um gato. Um gato dourado senta paciente. Torres altas observam o contemplante. Ele foge quando encontrado, mas siga sem vedão nenhum. Ele olha, salta e desce. Quando ver-se no fim, pode sumir de repente. Salte também e roube o som rapidamente. Tá... Então a gente vai ter que vir para cá. Lembra que está fácil para caramba, né? Descobrir o que tem que fazer. Ah, ali ó. Tá... Ele vai fugir quando a gente chegar perto dele. A gente tem que seguir ele pular quando ele pular e pegar o som. Certo? Um gato. Uma estatua de freio? Quem te colocou aqui em cima, Santino? Então é assim... Mostre o percurso, Lish... Se não parece um gato, mas tudo bem, esse barulho. É o gato do Michael Jackson, é bem isso? E tem um gato aqui, dá um cheiro no gato, é esse aqui? Potencial no cume, envolta por rocha no pico mais alto de Asgard, uma mente dorme no cume frio de Ymir, desperte-a com calor, leve-a a água, para o velho osso germinar com vida nova. Tá, então é aquele Firestorm que a gente vê aqui em baixo. Este parece ser um lugar. Vou te contar, anões preferem criar enigmas a uma trepada. O que é isso aqui? Lá está a semente, nas garras rochosas da montanha. Um pouco de calor pode libertá-la. E eu vou fazer calor com o que aqui, produção? Flecha? Onde eu vou pegar calor, velho? Não tem tocha para acender a bagaça aqui, velho. O fogo mais perto que eu estou vendo é ali em baixo, mas não dá para subir com a flecha acesa. Então, a flecha de fogo eu preciso de poder para usar. A semente só vai germinar quando eu a colocar na água. Então, como é que a gente colocou na água agora? Arremessa aqui? Lá em baixo é a água. Foda-se. Preciso recuperar a raiz para Evil antes que ela vingue. Veremos o que você fará com isso, Evald. Bom. Encontrei tudo o que você pediu. Quando pode terminar este cordão irrompível? Quando ele quiser ser terminado. Não dá para apressar esse tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso? Depois que falamos da ruga, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências. Então, isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Bori bebeu um hidromel feito em Jotunheim. E a ruga dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode? E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Ravi! Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe. As horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Não haverá casamento. Não tema Freya. Seja o que estiver para acontecer hoje, você se casar com o construtor não está na lista. Pelo menos tenha lucidez de admitir que traiu minha confiança. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa, mas vai servir por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos apontou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo, com ou sem juramento de sangue. O castigo do Loki é... Não sei se vocês vão chegar e mostrar, mas... O castigo do Loki é embaçado. Assim, é um negócio... Para a cara ficar realmente piluteteia das ideias. Não sabe-se lá quando agora. Hum... Já me sinto mais forte. Não é minha melhor obra, mas tem um certo brilho. Pois bem, onde está minha rainha? Você terminou? A torre está funcionando? Falta uma runa, que gravarei depois de me casar. Quem foi que te ajudou, construtor? Você não teria terminado tão rápido sozinho. Nada constava em nosso acordo sobre ajuda externa. Bom, onde está Freya? Esperar me cansa. Ajuda externa? Que curioso isso. Salve, Raby. Salve, construtor. Trouxemos a sua noiva. Essa pescadinha. Freya, minha amada. É o Loki disfarçado. É claro. Por que esse olhar tão vil? Ela anseia por você, amigo. Ela está faminta. Faminta de você. Ansiosa para te consumir como uma ceia suculenta. Se deixar, Freya vai. Vai alegrá-la saber que meu apetite se compara ao dela. Nossa união será um banquete. Chega de conversa. Nós cumprimos com nossa parte do acordo. Vai terminar seu trabalho? Me perdoe, mas eu nunca vi olhos tão selvagens. Por que ela parece tão feroz? Que ela sonha com você. Dormindo ou não, os olhos dela não veem nada além da sua imagem. Ela está cega do mundo. Cega de amor ou desgosto? Não compreendo o que me diz. Pare de enrolar e beije ela. Faça a consumação do noivado. Sim. Um beijo. Um gostinho para abrir meu apetite. Toma. Delicioso. Seus lábios são como travesseiros em uma cama de pétalas de roças. E os seus são deformados como uma pedra bruta. Que artimanha é essa? Há algum problema? A voz dela? É horrível. É que ela acorda se sentindo homem. Já disseram que ela é bem envolvente. Um lobo disse. Traição! Apresentem a verdadeira Freya. O retiro me oferta. Eu mesma me apresento, se não se importar. Freya, você não precisa... Não tem nada a exir. Só esse monumento inútil a sua própria incompetência. Ah! Você foi um bom rapaz, Thor. Não abuse demais da sorte. Hum! E você, Ravi. Você deu a entender que tinha um plano. Espero de coração que não seja esse. O resultado ainda não é certo. Você ainda não é prêmio de ninguém. Se essa ideia fracassar, lutarei por ti até romper meus tendões e quebrar meus ossos. Esse espetáculo lamentável é só pra mim? Eu já vi dramas melhores no cadáver putrefato de um porco morto. Termine seu trabalho ou sofra. Sem Freya, sem escudo. Mande ele para Helmheim, Ravi. Sei onde ele guarda a tinta encantada. Mostre-me. Thor, Tyr, vigiem bem nosso convidado. Freya, espero podermos conversar depois disso tudo. Eles deram uma adaptada fudida no... Por que ainda assume a forma de Freya? Para lembrar de quem está em jogo. Eles deram uma adaptada fudida nesse conto aqui, mas depois eu leio pra vocês a parte... Aonde vamos agora? Não sei. Eu não disse que estava olhando ele a todo momento. Então você não sabe onde ele guardava suprimentos? Devem estar aqui perto. Ele nunca saia desta área. Quase nunca. Acho que eles acharam muito pesado deixar como que é. Embora sim, né? Não tem nada de mais. O cavalo saiu bem na história. Logo que se fodeu, literalmente. Faze os olhos pela terra, minha amiga. Mesmo terminam a história. Depois eu falo o que mudou. Acho que aqui né? Encontramos a toca do verme Outro artifício O construtor pagará por isso É melhor não chamar atenção aqui O que foi, Rami? Loki, você já conhecia este construtor antes dele chegar na Torre de Randall? Se eu o conhecia, como amigo ou da sua existência? Você o chamou pra cá? Eu chamei, sim Ele resgatou meu filho de Jotunheim Então concordei que o ajudaria a encontrar trabalho Só isso Resolva, Loki Ou o meu juramento de sangue será anulado Para você e seu filho, está claro? Claro como o céu Sublime Nada aqui Eu não tenho conhecimento pra derrubar a porta não Agora foi Mais erros Vai em frente Eu cuido da retaguarda Isso não me tranquiliza Melhor atravessar em silêncio Eu não tenho conhecimento O que é isso? Eu peguei a ti, mas eu não sou um recusão da esperança da luz Eu só tenho esse poderzinho legal de Deus. É triste demais, né? Matar uma comédia. O Odin foi o primeiro a criar a ordem dos assassinos. Tá tomando um baile do gato, hein, Loki. Aposto dezão do gato, velho. Sai fora, se tratou com o cara ali. Acabamos com todos? Que espero que sim. Vamos pegar a tinta e sair. Tem saída por aqui também? Não, tem que voltar. Não custava nada os cara da lança do Odin e deixar ele lutar igual os cara estavam todos aqui. A ideia foi sua. Encontre um jeito de atrapalhá-lo ou oferecerei você como prêmio. Nosso rabo retorna. Fique bem aí, construtor. Não liberamos você ainda. Minha armadilha não os matou. Que decepção. Invasores de Jotunheim. Massacramos todos. Pelas bolas de Burney. Posso matá-lo agora? Não precisamos trapacear. Nós mesmos vamos concluir essa torre. Minha Hugar faz ele funcionar. Estou ligado a ele pela magia do seu reino. Você deturpou nossa água sagrada. Temos todos os motivos pra matar você. Bem pensado. Deviam te chamar de divindade da retrospectiva. Sabe tudo depois que acontece. Aí é foda. Eu termino a inscrição. Construtor, você fica. O resto de vocês vão. Algis. Uma proteção. Seu covarde. Algoz da minha raça. Já vem boss fight. Desleal. Rouba espírito. Não construa a torre para não deixar inimigos entrarem. Foi para vocês não saírem. Caralho, é o carinha do... Você pensou que podia matar robô. Sem saber castigo. Ou nem pagar o preço. Você e seu filho cabeçudo. A vida deles foi o preço da própria arrogância. É muito menos tanque que um Ferreira. Como posso avançar? Eu não posso acertar a cabeça dele de cima. Você deu forma aos nove mundos, mas não é quem os controla. Controlar? Eu só quero viver para além deles. Pera aí amigo do, sem estamina. Eita ferro. O que eu não faço? Assim também fica difícil fazer alguma coisa. O tempo de vocês passou. As estações nunca andam para trás. Se eu não tivesse certo, farei com que eu vou ser um desígnio da classe. A gente vai lá. Peraí. Não. 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 reparamos. Errei! E a magia dele morreu com ele. Isso te preocupa, trapaceiro? O que está insinuando? Você estava por trás disso, seu falsário sem honra? O que você sabe de honra, Freya? Foi pra cama com mais homens que todos os quartos em Midgard. Quem é você pra falar de desejo sexual? Você virou pai de um lobo! Aí ele ganha no argumento. Não pode. Todos os seus esforços para evitar o destino só jogam você mais adiante em seu curso. Se não tiver cuidado, você pode ser o autor da própria destruição. Ignore-o. Ele está de mãos atadas enquanto o filho estiver capturado. Um pouco de ferro nos dentes e ele se calaria. E agora, ó sapiente, voltamos ao mesmo lugar de onde partimos. Ragnarok está por vir e não estamos seguros. Pode ser que haja uma solução em Odunheim. Chamam de Magia da Ruga. Irei até lá para ver pessoalmente. Até eu conseguir a Amarra, o filho de Loki não pode sair daquela ilha. No futuro, ela servirá de santuário para todos os lobos. Eu vigiarei como se fosse sangue do meu sangue. Então eu deixo o reino em suas boas mãos, minha rainha. Se as minhas estiverem vazias ao meu retorno, com elas agarrarei meu destino. Ok. Tá, eles mudaram muito além do que eu estava esperando ainda a história. O construtor não é um cara tipo Nossa, eu quero matar os deuses de Asgard porque sim, é isso. Ele nem é gigante. Ele é só um cara foda assim. É só realmente um construtor. Ele não tem nenhuma ligação com o Loki. Ele só está prestando serviço realmente para proteger Asgard. E quem ajuda ele a trabalhar mais rápido é um cavalo que ele tem que ajuda ele a trazer os materiais de construção para que ele consiga terminar. No caso aqui eles fizeram um escudo mágico, mas ele realmente construiu uma muralha mesmo em Asgard para proteger os gigantes. E ele realmente faz essa promessa de entregar em tantos dias, senão ele pode... Ele não vai receber nenhum pagamento que ele pediu, que no caso é o casamento que a gente viu aqui, o sol e a lua. E quando o Loki descobre que ele tem esse cavalo, ele se propõe a atrapalhar o construtor para que ele não consiga terminar no prazo esse pedido dele. E ele fala para os outros deuses a ideia dele, né? Não, eu vou sequestrar o cavalo dele lá e tal, eu vou atrapalhar o cavalo dele e assim a gente vai ganhar o serviço dele de graça e não vamos precisar pagar nada. Aí os caras, beleza? Vai pro fundo o cara, vai lá. O que que o Loki faz? O Loki se transforma em uma égua e seduz o cavalo do construtor. E seduzindo, ele vai até o final da sedução, sei que vocês me entendem. No final disso tudo, como o cavalo ficou ausente do trabalho, o construtor não consegue terminar a tempo porque não tinha quem ajudasse ele a pegar os materiais de construção rápido e o Loki sai como uma égua prenha dessa história toda. E depois disso tudo, ele dá a luz a um cavalo de oito patas chamado Sleipnir e ele presenteia o Odin com esse cavalo. e assim termina o conto do construtor. Basicamente é isso, não tem essa briga no final aqui, velho. Então tem umas mudanças aí grandes na bagaça. Mas enfim, vamos seguir, velho. Olha só, cara, calma aí. Caraca! Que ângulo que pegou aqui agora, velho. Que ângulo que pegou aqui agora? Tem problema aparecer a bunda do server na foto? Como é que fazer o fruto mesmo? Modo de edição... Gostei Não, parece que aqui não fica legal Eu não acho que eles vão nem fazer a punição do Loki nessa parada aqui Inclusive a torre do Rendal tá aqui, cadê o Rendal? Rendal de férias Tô precisando ler o meu cachorro O trono dos deuses Ah, pera aí gente, eu vou ler o meu cachorro e já volto Tchau 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 Eu aqui contando a história de como o Loki deu pra um cavalo e meu pai em casa, isso por todo mundo. Deve ter achado que sou louco de verdade agora É... Eu vi pelos olhos de Odin Vi através dos olhos de Odin Como você falou Em cada visão assumi a forma dele Vivi como ele já o fez No seu corpo era eu mesma Mas era levada pelos caprichos dele Seus pensamentos eram claros como os meus Nós éramos dois Mas existimos como um E o que você descobriu? Nada Eu temi o início do Ragnarok Ouvi uma profecia alertando sobre Ragnarok A destruição do mundo O fim dos tempos E as Nornas Elas me alertaram sobre o grande lobo Fenrir E sobre a fome que tem pelo meu sangue Mas tinha uma coisa Esperança Eu não temia o cataclismo iminente Talvez esse aspecto da sua visão Inspire coragem Você realmente foi tocada pelos deuses Teve algo mais? Hum... Passei um tempo com o Loki Passei um tempo com o Loki, o trapaceiro A gente brigava muito como irmãos Mas nossas brigas pioraram Quando ele revelou ser pai de um lobo Minha ira passou dos limites Porque ele escondeu a verdade de você? Sim Ele sabia que lobos não podiam entrar em Asgard Esfregou minha ordem na minha cara Talvez esse seja o propósito da sua vida Superar o medo interno E encontrar perdão no seu coração Talvez Mas antes da visão terminar Fui tomada por um grande propósito Elaborei um plano Uma viagem a Jotunheim E daí Acordei Interessante Teve mais alguma coisa? Não posso dizer mais nada Não teve mais nada Nada de grande importância O sonho se dissipou Eivor Nunca ouvi falar De visões como as suas Me deixe sozinha Preciso pensar Sobre o que você me disse Ok Tá, gente Vou fazer uma leitura Brevemente longa aqui Por isso que é brevemente longa Mas é só pra fazer sentido As páginas aqui Então vamos na ordem aqui É uma página do Código 1 A gente já leu algumas Mas é só pra botar na ordem Em um dia típico de estudo e treinamento Como o desvio de nossa rotina usual O mestre Hakor Recebeu uma visita de nossa sede em Alexandria Mulher tensa e de expressão estoica Ela parecia estar nos últimos anos De sua quinta década Entrou no salão com passos leves E sentou-se encabeçando a sala em silêncio Por um bom tempo Enquanto o mestre Hakor Fazia uma vaga introdução Dessa figura desconhecida Durante seu discurso A mulher não chegou a lhe dirigir Um olhar sequer Mas perscrutou os acordes sentados diante dela Dentre os quais eu me encontrava Quando finalmente o mestre Hakor Deu um passo ao lado A mulher se pôs de pé E começou com uma afirmação direta Se nada é verdade Ela disse Essa afirmação também deve ser falsa A mulher deixou suas palavras pairando no ar Depois de um longo e enigmático silêncio Um entusiasmado acordo chamado Magas Ofereceu uma resposta O próprio credo é uma ironia Sugere que o mundo não pode ser esmiuçado Em verdades e inverdades Fatos e ficções Sim Respondeu a mulher O mundo meramente É Ele existe E nós somos apenas Uma pequena parcela De sua totalidade Mas existir É ser verdadeiro Não Algo que existe É algo que chamamos de fato Existir É existir A mulher contrariou Verdades e fatos São estimativas Ações Não objetos Magas ficou em silêncio E a mulher prosseguiu Se tudo é permitido Quem é que dá essa permissão Cadê a 2 Outro silêncio Magas abriu a boca Inspirou e a fechou Sem falar nada Concedemos essa permissão A nós mesmos Disse a mulher Somos a fonte De nosso próprio propósito Ninguém proferiu Uma palavra em resposta Enquanto a mulher Nos observava Parecia que ela não estava Nem satisfeita Ou insatisfeita Com o nosso silêncio Então começou a andar Pela sala Lentamente Girando sobre os calcanhares E olhando ao redor Em nosso salão oculto Com uma expressão Que beirava nostalgia Ou satisfação Com esse conhecimento Continuou Com essa compreensão Temos uma grande E terrível liberdade A liberdade De ascender Ou sucumbir De viver Ou morrer Por volição própria É por isso Que nosso credo Faz um corte Tão limpo Quanto uma espada De dois gubis Precisam levar Esse paradoxo A sério O sucesso Ou o fracasso De nossa irmandade Depende da disposição De vocês Em viver no vazio Inexorável Neste mundo Como se perdidos No tártaro Sozinhos E desesperados E ao mesmo tempo Esperançosos De que um dia Uma porta Se abrirá Para deixar a luz Entrar E que sairão Não sozinhos Mas com todos Os seus irmãos Irmãs ao seu lado A mulher parou Por um momento Para passar a mão Sobre um pilar De pedra Deslapidado Parecia recordar Uma memória antiga Ou parcialmente Esquecida Recuperando-se Afastou-se E continuou Por que estavam Com vocês Esse tempo todo Seus irmãos Irmãs Ao seu lado Nas sombras Vocês andaram Na escuridão Em silêncio Mas nunca estiveram Sozinhos 3 Porém Para enxergarem A última luz Antes precisam Sentir a perda O vazio A dor E precisam agir Sempre com a crença De que sempre fracassam E de que fracassarão Novamente E de que sempre Deverão fracassar Essa é a maneira Dos ocultos Fracassar Melhor do que antes Vagamos pela escuridão Sempre em busca Da luz Ela fez uma pausa E inspirou Profundamente Mas aqui Preciso me contradizer Pois embora A natureza da realidade Seja vazia E desconhecida A natureza De nosso trabalho Não é E para essa irmandade Ser bem sucedida Temos que ter princípios Pelos quais podemos Julgar nosso sucesso Regras severas Rígidas Verdades Pelas quais juramos Um murmuro discreto Percorreu os acordes Ali reunidos Ao perceberem O que estava acontecendo A codificação final Um antigo rumor Agora pairava sobre nós A mulher falou novamente Com maior gravidade Do que antes Desde os princípios Dos pítolomeus Os ocultos servem Para romper as correntes Artificiais Que o homem coloca no homem E fizemos isso De maneira consistente Com o nosso credo Mas muitas vezes Levando o caos Em confusão Dessa forma Idealizamos um conjunto De três princípios Sustentados por prática E aplicações rigorosas A nos levar A um sucesso maior ainda 1 Ela começou Esconda-se em plena vista Seu sucesso pode ocorrer Diante de todos Mas que seja ligeiro E sem aviso prévio 2 Nunca comprometa a irmandade Pondere suas ações E falas Pois é a única forma Garantida de nos protegermos De influência externa E mantermos Nossas motivações Incorruptíveis 4 Cadê? E 3 Mantenha sua lâmina Longe da carne Dos inocentes Apenas aqueles com malícia Ativa em seus corações Precisam responder Pela sua crueldade Os que se tornam Peões do mal Sem terem essa intenção E os espectadores Atingidos por seu Rescaldo Não merecem ser Atingidos pelo nosso aço Esse é o decreto Dos ocultos Três princípios Juntamente com o credo Para definir Nosso caminho adiante Apenas esses Nada mais Oner Onerar Monos Mais do que isso Apenas diluiria Nossa determinação Aqui Magas falou novamente Dessa vez Mais ardentemente No entanto Se nada é verdade Como podemos justificar Tais restrições Não deveríamos ser livres Para buscar nosso objetivo Do jeito que acharmos adequado Você sente ser Uma ironia fatal? A mulher perguntou Só questiona a tradição Magas respondeu A contradição Magas respondeu De que autoridade Deriva esses princípios? Somos ocultos Um título que damos A nós mesmos Assim como nos demos Um objetivo A libertação física E espiritual do homem São ambições Que se criaram Sozinhas Portanto Para conquistá-las Temos leis Para nos guiar Não há magia Nessas palavras Não há apelo A uma autoridade superior Seguimos Seguimos No las Apenas porque Nos ajudam A conquistar O que nós mesmos Definimos Essas leis Nos permitem Persistir A eficácia De qualquer princípio Precisa ser julgada Pelo desfecho Da sua prática Ela ficou calada Por um momento Olhou para o mestre Harkor E depois para nós Que fique claro E registrado Essas são as conclusões Do sínodo Final dos ocultos Não haverá outra Hoje As sombras caem Agora E por toda a eternidade Para nos obscurecer Para sempre Que nosso trabalho Prossiga apenas Na escuridão Cadê os cinco? Trabalhe em silêncio Deste dia em diante Não profite os seus nomes Nem os nomes De familiares e amigos Pois fazê-los Seria um comprometimento Letal E um gesto inútil Não busquem reconhecimento Nem glória E nem compensação Pelo seu dever Busquem apenas a luz Por mais que tremule Fraca no horizonte Hesitando A mulher sorriu Discretamente Pela primeira vez Desde sua chegada Parecia contente Somos os ocultos Todos nós Para sempre juntos Em nossa solidão E seja sempre assim Ela parou Nascenou brevemente Com a cabeça Virou-se E avançou Para sair nos fundos Do salão Sem emitir ruído Algum ao mover-se A sala ficou em silêncio Por alguns instantes Até o mestre Hakkor Interromper a paz Nos incitando A dar continuidade Aos discursos da tarde Euclides Era a pauta do dia Em meio a um farfalhar De pergaminhos Os acólicos Se puseram a trabalhar Algumas horas depois Vim-me no jardim Ao lado da tumba De Rex Alexandre Degustando uma tigela De tâmaras Refletindo sobre as lições do dia E sobre a mulher Que nos dera tanto a ponderar Estava tão imerso Em meus pensamentos Que não percebi a chegada de Magas Que me sobressaltou Com um toque no ombro Que dia, não é mesmo Ele disse Empolgado Receber a visita de tal figura E agora o seis Que é o último Confundindo minha expressão Inquiridoura Por censura Magas assinou Suas mãos de DC Eu sei Eu sei Ele disse Glória e reconhecimento Não são vistos com bons olhos Nossa Anonimidade É a nossa arma Mas me permita Esse breve momento De contentamento Pois conhecer uma de nossas fundadoras A mulher que pôs fim Ao pítulo meus Não é a oportunidade De que teremos novamente Uma fundadora? Repeti Dos ocultos? Ela? Sim! Ah! Sim! Disse Magas Seu verdadeiro nome É desconhecido pelos vivos Como os nomes De todos os primeiros ocultos Com o testamento De sua devoção É... Imagino Mas uma mulher Tão tingida E manchada pela história Não tem como ser invisível Em sua própria época Ela viu o sangue de César As lágrimas de Cleópatra E a ira do Imperador Augusto Magas inclinou-se Para perto Para que apenas eu Entre as abelhas e borboletas Perambulantes Ouvisse Ela me mataria Por proferir seu nome Mas não farei Chamava-na de Amunete Há muito tempo E hoje por um momento Ela não viveu em memórias Mas em carne e osso Quanto ao restante Eles se foram E estão mais felizes assim Eu acho Eu acho que essa Amunete É a que aparece no trailer De gameplay Do jogo do Bassin Não é não? Esse nome aqui? Familiar Era aquela que a gente Usou até a voz Ela falou Nossa Sei lá Parece ela Aí o O emprestado Não faz nada Toma aí as páginas Logo eu Hayden Estou com as páginas Do códice Que você me pediu São seis Ah, maravilha Temos pouquíssimas escritas Dos ocultos originais Nossa compreensão Vai aumentar imensamente Esses documentos Podem ter sido escritos Pelos fundadores Dos ocultos Inclusive Mas desconhecemos Seus nomes Perdidos na história Uma escolha Deliberada deles Eu acho Espero que esses documentos Esclareçam um pouco Esse mistério Não saberia dizer Eles estão escritos Em uma língua Que não entendo Acabei de ler tudo Sabe, o comerciante Clandestino Reda Tem um documento Da mesma época Das páginas do códice Que você encontrou Fale com ele Se tiver curiosidade De ver Mas eu acabei de ler tudo Como é que eu não entendo Trouxe alguma coisa Pra mim? Fale com o Reda Vamos falar A criança Fala aí, criança Olá Essa voz O Raiden disse Que você tem Uma escritura antiga Dos primeiros ocultos Ah, aquela avelharia? Sim É só uma carta breve De um oculto para outro Um dos meus artefatos Mais raros Como acabou Nas suas mãos Um amigo Me deu Pra guardar Pra ele O nome dele Era Bayek Um rapaz egípcio Muito bom Bayek é o do Auris Não vejo há muito tempo Muito tempo mesmo Enfim A carta está Escrita em demótico Então pode não Significar muito A voz do Babidi É foda Mas fica à vontade Pra ver Ei, Badimbu Vamos acabar logo Com isso Ai, é foda Carta apagada Em papiro Um aviso Minha amada Já ouvi inúmeras histórias Sobre um códice secreto Que circula Entre os acólitos De nossas sucursais Tanto dentro Como fora Do império de Augusto Chamado de Códice de Magas Ele cita você Diretamente Como uma das fundadoras Dos ocultos Além de Colocar sua vida Em risco Ele vai contra O que tentamos Conquistar Com nossa irmandade Somos justiceiros Que repelem A luz dos louvores Por nossas boas ações E devemos viver Nas sombras De nossos triunfos Se você vir Qualquer página Desse códice Aconselho Que a destrua Mantenha vivo O sonho De nossos ocultos Não sou ingênuo A ponto de pensar Que será fácil Poucos homens E mulheres São capazes De manter segredos Assim por tanto tempo E Pode ser que Fracassemos no fim Mas teremos fracassado Em nome da justiça Cuide-se, meu amor Minha Isset Minha estrela polar Mesmo ao fim da vida Permaneço como seu Osiris Que Horus viva Além de nós Penso sempre em você Minha joia Na aurora e no crepúsculo Na lua nova E na cheia Quando a chuva cai E a respiração de Amon Sopra em meu pescoço Lembro de seus beijos Bem ali E vou levar Essa sensação Até outubro Ok Não é só solta ele Dar a carta aqui então Bom, tá feito né Mais dela Eu tenho um cara aqui já Vamos ver os golpes da adaguinha. Tem alguém defendendo aqui? Ajuda aí, pô! Pronto! Já terminamos por aqui! Vamos embora! Top 10 saques esse daqui primeiro. Tinha dois caras defendendo esse daqui. Carrega, cadê o vidro do Lorde? Amiga, precisa passar aí. Certo! 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 Vai, 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 vai. Peguei o Sede de São Jorge. Já vem abrindo, já peguei o loot. Vá, vai. Agora o professor de física é bonzinho, ele também deixa você subir a gravidade que puder. Assim os valores das pontas ficam mais exatos, fica mais fácil de você ensinar e também corrigir. Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Libera! Nossa, essa curva vai ser impossível. Abaixa a vela! Vira, vira! Caraca, aqui tem piloto, velho. Você tá maluco. Quem é esse piloto, velho? Calma, vira, 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 vira. Gostei da ataguinha. Eu tava uma variada. Assim, o dano dela é menor, mas o crítico dela... Ataquei de Tufredo! Alveja, cria de Troll! Esse cara joga, velho. Não vamos descuidar. Não vai aguentar muito tempo. Deve estar bloqueado do outro lado. Ajuda aqui, galera. Não vou conseguir sem ajuda. Rápido, vamo. Bora, 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 bora. Vamo, 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 vamo. Já caiu um cara aqui, velho. Como assim? Que pequeno é foda, velho. Não vai desculpar. Olha esse zarketa. Esse cara vai dar dual wield de lança. Você já era. Agora acabou, papai. A gente vai lá. Deixa eu calar ai Oi gente, para de morrer ai Obrigado Beleza, morreu todo mundo, não tem razão para todo mundo não Ah, tá explicado porque vai morrer por gente, é um cara de balista Dois né Não tem razão para salvar todo mundo não Ah Ah O cara morre muito fácil Deve haver barros por lá Caralho! Decapteca a mão O que é isso? Decapteca a mão Só lamento seus envolvidos Nada que eu posso fazer Tem uma ração agora para salvar alguém Segura ai amigo estou indo Eu vou arrancar suas tripas Decapteca a mão 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 Como é que abre só de caceta aqui? Decapteca a mão A fumaça não esta ajudando muito Eu vou seguir as coisas lindas Como que eu abro essa caralha velho, meu Deus, até nesse recurso eu tenho que fazer puzzle para abrir a porta Eu não consigo ver a tranca daqui É realmente difícil fazer alguma coisa Só pode ser dali, esse fogo não está ajudando muito para enxergar lá dentro Não dá nem para abrir a janela Deve estar bloqueado, claro Não esquece Não dá nem para abrir a janela Está na moral Me destrua Vou manter a pressão aqui Nossa! A a a a A a Porra, bicho! Isso não tira de balista? Acho que aqui só tem aquele outro que não conseguiu abrir a porta. Por que eu vou pegar cacetas de tesouro? O universo não está aqui. Tem um cisco aqui sim. Calma ai. Aí o pessoal vai estar aqui. Corre, 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 corre. Esse aqui não é por pena, tem que salvar ela. Heróis nunca morrem. Obrigada, Igor. Eu não sei agora. O outro já está marcado. Só tem esse barril olhando aqui. Eu ainda não sei como vai abrir a porta. Se o fogo apagar em alguma hora eu posso fazer ali. Estou ali na palha queimada. Que delícia. Está ali embaixo? Como é que está ali embaixo? Está ali embaixo. Está ali embaixo. Olha aí. Mentes pensantes deste canal, como abrimos aquela porta agora? É só o que falta Como? Como? Enterrada, preciso chegar ao outro lado Existe de verdade alguma pedidão de arco que quer para essas cavas sem precisar fazer uma volta desgraçada? O disparo perfurador que eu estou usando é esse daqui Em teoria esse aqui deveria acertar, né? Não quebra Mas que inferno! Essa porta acho que não dá para abrir de forma alguma Ok Essa casa aqui é a mais protegida contra as saques que já existiu Não tem a tocha, tem uma abertura ali em si, mas... Calma Eu gosto de ver agora que eu joguei a tocha Não tem a tocha, tem uma abertura ali em si, mas... Tem uma abertura ali, ó Só naquela parte ali, dá para ele ir ali na casa? Talvez Meu amigo Na moral Não dá para enxergar nada, bagulho Um belo tesouro! Vamos sair logo daqui! Bom, não sobraram muitos também tem que pulação, acho que eu vou meter umas áreas Tá se sentindo bem? Como é que fazia para abandonar aqui o bagulho mesmo? Deixa eu dar mais uma passeada nesse outro Que agora não vai ter lugar fraco aí Que agora não vai ter lugar fraco aí, não tem alerta, né? Falta só 50 minutos Que essa aqui, ó Esse aqui vai parecer uma fortaleza Aquinha lá! Sógrã! Expedição Viking Um monte de retalha! Vente o banco! Um monte bater no meio! Trazemos a misericórdia de Cristo! Um monte de retalha! Um monte de retalha! Deu um monte, pecadores! Irmãos! Espera! Nem pensem fugir de mim! Pode estar com o arbusto! Você deve morrer! Que é o que? Apenas! O que é que eulawi?! Apenas! 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 Manda! Apenas! Eu podia andar comigo né, ao invés de ficar se matando sem eu nem saber onde eles estavam correndo. Ajudaria bastante. Era só andar comigo. Acabou de morrer lá em cima. Eu nem estou subindo aqui ainda. Eu acabei de salvar o maluco. Não vai aguentar muito tempo. Peraí que você pode levantar de uma vez. Agradeço, Ivan. Um momento de um tempo. Não vai se escapar, Ivan. Deve estar bloqueado no outro lado. Covarde! Não vai escapar! Não vai se matar agora. Obrigada, Ivan. Preciso de um de vocês para abrir as coisas comigo. Não tem nada aqui. Tchau. Eu nem vi que você estava quente, desculpa aí. Aí, fechou. 200 primates. Já era. Bora. Banda! Já nos demoramos demais. Porque morreu quase todo mundo. Vem não dir gripado. Como é que a gente sai daqui mesmo agora? Arreco. Aqui, voltou ao assentamento. Sim. A CIDADE NO BRASIL